Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório Bispo e Doutor da Igreja TIRÇA-FEIRA 24ª SEMANA DEPOIS DE PENTECOSTES É preciso orar sempre e não deixar de o fazer É certo que Deus, excetuando as primeiras graças, tais como a vocação para a fé ou penitência, nenhuma outra graça concede em regra geral E MENOS AINDA A PERSEVERANÇA, SE NÃO AQUELY QUE ORA PELO QUE A ORAÇÃO É NECESSÁRIA AOS ADULTOS POR NECESSIDADE DE MEIO, DE MODO QUE O QUE ORA, CERTAMENTE SE SALVA E O QUE NÃO ORA, CERTAMENTE SE CONDENA ESTE SERÁ O MAIOR MOTIVO DE DESESPERO PARA OS RÉPROBOS, VEREM QUE TÃO FACILMENTE SE PODIAM SALVAR PELA ORAÇÃO E QUE NÃO HÁ MAIS TEMPO PARA ORAR MEU IRMÃO, COMO USASTE ATÉ HOJE DESTE GRANDE MEIO PRIMEIRO, AFIRMAÇÃO JOÃO CRISÓSTOMO QUE, ASSIM COMO UM CORPO SEM ALMA ESTÁ MORTO, ASSIM ESTÁ MORTA A ALMA SEM A ORAÇÃO. DIZ AINDA QUE, ASSIM COMO A ÁGUA É NECESSÁRIA AS PLANTAS PARA NÃO MUCHAREM, ASSIM NOS É NECESSÁRIA A ORAÇÃO PARA NÃO NOS PERDERMOS. ONNES OMINES VUTE SALVOS FIERIE 1ª EPÍSTOLA TIMÓTEU 2,4 DEUS QUER QUE TODOS OS HOMENS SE SALVEM E NÃO QUER QUE NINGUÉM SE PERCA, MAS AO MESMO TEMPO EXIGE QUE LHE PEÇAMOS AS GRAÇAS NECESSÁRIAS PARA NOS SALVAR-NOS, POIS, POR UM LADO, NÃO PODEMOS OBSERVAR OS PRECEITOS DIVINOS E SALVAR-NOS SEM A ASSISTÊNCIA ATUAL DO SENHOR, E POR OUTRO, NÃO NOS QUER ELE DAR GRAÇAS, ORDINARIAMENTE FALANDO, SE LHAS NÃO PEDIRMOS. O SANTO CONCÍLIO DE TRENTO DECLAROU QUE DEUS NÃO NOS EMPÕE ORDENS IMPOSSIVEIS, VISTO DAR-NOS, OU A GRAÇA PRÓXIMA E ATUAL PARAS CUMPRIRMOS, OU A GRAÇA DE LHE PEDIRMOS ESSA GRAÇA ATUAL. ENSINA-NOS SANTO AGOSTINHO QUE, À EXCEÇÃO DAS PRIMEIRAS GRAÇAS, TAIS COMO A VOCAÇÃO PARA FÉ O CONVERÇÃO, DEUS NENHUMA OUTRA CONCEDE, E ESPECIALMENTE A PERSEVERANÇA, SE NÃO AQUELY QUE ORA. DAQUI CONCLUEM OS TEÓLOGOS, COM SÃO BASÍLIO, SANTO AGOSTINHO MESMO, SÃO JOÃO CRISÓSTOMO, CLEMENTE DE ALEXANDRIA E OUTROS, QUE A ORAÇÃO É NECESSÁRIA AOS ADULTOS POR NECESSIDADE DE MEIO, DE MODO QUE SEM A ORAÇÃO É IMPOSSÍVEL SALVAR EM-SE. E O SÁBIO LECIO DIZ QUE ESTA DOUTRINA SE DEVE CONSIDERAR ARTIGO DE FÉ. AS SAGRADAS ESCRITURAS SÃO CLARAS, O PORTETE SEMPER ORARE. É PRECISO ORAR SEMPRE. ORATE, UTINUM INTRETIS IN TENTATIONIM EVANGELHO, SEGUNDO SÃO LUCAS, 22,40, ORAI, PARA NÃO CAIERDES EM TENTAÇÃO. PETITIS TERAXI PETIS EVANGELHO, SEGUNDO SÃO JOÃO, 16,24, PEDI E RECEBEREIS. SINE INTERMISSIONE ORATE, PRIMEIRA EPÍSTOLA OS TESSALONICENSES, 5,17, REZAI SEM CESSAR. ESTES TERMOS, É PRECISO, ORAI, PEDI, SEGUNDO A OPINIÃO COMUM DOS TEÓLOGOS. DE ACORDO COM SANTO TOMÁS, TEM FORÇA DE PRECEITO QUE O BRIGAS SOBRE PECADO GRAVE, PARTICULARMENTE EM TRÊS CASOS, QUANDO SE ESTÁ EM PECADO, QUANDO SE ESTÁ EM PERIGO DE MORTE E QUANDO SE ESTÁ EM GRANDE RISCO DE PECAR. OS TEÓLOGOS ENSINAM QUE ORDINARIAMENTE O QUE PASSA UM MES OU, QUANDO MUITO, DOIS, SEM REZAR, NÃO ESTÁ LIVRE DE PECADO MORTAL. A RAZÃO É QUE A ORAÇÃO É UM MEIO SEM O QUAL NÃO PODEMOS OBTER OS SOCORROS NECESSÁRIOS PARA NOS SALVARMOS. O QUE PEDE, OBTEM, POR CONSEQUÊNCIA, DIZ SANTA TERESA, O QUE NÃO PEDE, NÃO OBTEM. E O MESMO FORA DECLARADO MUITO ANTES POR SÃO TIÁGO, NON HABETIS, PROPTERCOU NON POSTULAS TIS , NÃO TENDES NADA, POR QUE NÃO PEDISTES. A ORAÇÃO É PARTICULARMENTE NECESSÁRIA PARA OBTER A VIRTUDE DE PUREZA. SABENDO QUE NÃO PODIA SER CONTINENTE, SEM QUE DEUS O DESSE, RECORRI AO SENHOR E LHOU PEDI. . NUMA PALAVRA, CONCLUAMOS, O QUE REZA, CERTAMENTE SE SALVA, O QUE NÃO REZA, CERTAMENTE SE CONDENA. TODOS OS QUE SE SALVARAM, SALVARAM-SE PELA ORAÇÃO TODOS OS QUE SE CONDENARAM, CONDENARAM-SE PORQUE QUE NÃO REZAAM. O SEU MAIOR MOTIVO DE DESESPERO NO INFERNO SERÁ O VER EM QUE TÃO FACILMENTE SE PODIAM SALVAR PELA ORAÇÃO E QUE NÃO HÁ MAIS TEMPO PARA REZA. O MEU REDENTOR, COMO PUDE VIVER NO PASSADO TÃO ESQUECIDO DE VÓS. ESTÁVEIS PRONTO A CONCEDER-ME TUDAS AS GRAÇAS QUE VOS PEDISSE, ESPERAVEIS SOMENTE QUE VOS SUPLICASSE, MAS EU SÓ PENSAVA EM CONTENTAR OS MEUS SENTIDOS, POUCO SE ME DANDO DE FICAR PRIVADO DO VOSSO AMOR E DA VOSSA GRAÇA. SENHOR, NÃO VOS LEMBREIS DE TANTAS INGRATIDÕES MINHAS E TENDE PREDADE DE MIM. PERDOA-ME TODOS OS DESGOSTOS QUE VOS DEI, DAI-ME A PERSEVERANÇA, DAI-ME A GRAÇA DE PEDIR SEMPRE O VOSSO AUSÍLIO PARA NUNCA MAIS VOS OFENDER, Ó DEUS DE MINHA ALMA. NÃO PERMITAIS, SENHOR, QUE NO FUTURO SEJA TÃO DESCUIDADO COMO NO PASSADO. DAI-ME LUZ E FORÇA PARA SEMPRE ME RECOMENDAR A VOZ, ESPECIALMENTE QUANDO MEUS INIMIGOS ME TENTAREM PARA DE NOVO VOS OFENDER. MEU DEUS, CONCEDE-ME ASTA GRAÇA PELOS MERECIMENTOS DE JESUS CRISTO E PELO AMOR QUE LHE TENDES. BASTANTE VOS OFENDI, QUERO AMAR-VOS O RESTO DE MEUS DIAS. DAI-ME O VOSSO SANTO AMOR E QUE ESSE AMOR ME FAÇA PEDIR O VOSSO AUSÍLIO, TODAS AS VEZES QUE ME VIR EM PERIGO DE VOS PERDER PELO PECADO. MARIA, MINHA ESPERANÇA, DE VOS ESPERO A GRAÇA DE, EM MINHAS TENTAÇÕES, ME RECOMENDAR SEMPRE A VOS E A VOSSO FILHO. ATENDE-ME, Ó MINHA RAINHA, PELO GRANDE AMOR QUE TENDES A JESUS CRISTO. LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO. SALVE MARIA. VIVA CRISTO REI. SENHOR, DAI-NOS A FORTALEZA DOS MÁRTIRES. SÃO PIO X, ROGAI, POR NÓS.